O candidato interessado poderá se inscrever em dois cargos, desde que as provas aconteçam em períodos diferentes. O valor da inscrição varia entre R$ 14,00 e R$ 44,00, de acordo com o nível de escolaridade do cargo. Doadores de sangue e desempregados têm isenção, mas precisam se inscrever até esta quarta-feira pessoalmente no auditório da Prefeitura. De acordo com a legislação municipal, nós temos isenções para doador de sangue e desempregados. As isenções nós vamos atender no dia 14, hoje e 15, amanhã, das 9 horas da manhã às 12 horas. Para o doador de sangue, ele tem que apresentar SIC, RG, com cópia, original e cópia, e o comprovante de doação de sangue, de dois anos até dois anos anteriores à publicação do edital, ou seja, 11 de 10 de 2012 a 10 de 10 de 2014. Os salários vão de R$ 949,00 a R$ 4.972,00. O candidato também pode fazer sua matrícula online, a um prazo para o pagamento do boleto. As inscrições vão até dia 30, começaram hoje, e vão até dia 30 de outubro. Presencial, aqui até dia 30, e também pelo site do Instituto Mais, www.institutomais.org.br. Para quem for vir fazer inscrição, sem ser com isenção, é só trazer o SIC e o RG, não precisa de cópia, é só original. O pagamento da taxa de inscrição tem que ser feito no ato da inscrição, é isso? Não, não, recebe o boleto no ato da inscrição, mas o pagamento até dia 30. A primeira prova será aplicada no início de novembro. As datas variam de acordo com o cargo escolhido. As provas do procurador, que é o concurso 4, serão dia 23 do 11, o concurso 2, 30 do 11, e o concurso 3, que são dos professores, embora tenha saído no edital, que as provas seriam dia 23, nós transferimos para o dia 7 do 12. As vagas são para agentes de trânsito, arquiteto, assessor administrativo, assistente administrativo, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar geral, museólogo, oficial de manutenção, técnico ambiental, técnico de suprimentos, técnico de segurança do trabalho, técnico de suporte à informática, técnico de aparelhos médicos e odontológicos, intérprete de educação de libras, monitor, professor de educação especial, infantil e fundamental, professor de artes, professor de educação física e procurador jurídico.